Todos os sábados tem musical Viva no Sr. Botequim, porque afinal de contas aqui é mais que um botequim. É um Sr. Botequim Gastro Bar, o que fica melhor ainda. Olha, aqui tem sucos de diversos os sabores, cerveja, cerveja mega gelada. O Sr. Botequim abre de domingo a domingo e aqui você vai poder satisfazer o seu paladar, o seu apetite com muito sabor. O Sr. Botequim também tem almoço todos os dias e à noite tem caldos variados. Agora para você que é fã, que está aí assistindo o Shop TV, em breve tem uma novidade super quente chegando sobre caldos aqui no Sr. Botequim. E como é um bom Botequim, não pode faltar também porções que são muito saborosas e agrada a todos. As porções tradicionais que você encontra por aí na cidade, você também vai encontrar por aqui, mas aqui é mais diferente. Aqui tem bacalhau, bolinho de bacalhau delicioso, porção de lambari frito com aquele limãozinho e ainda você encontra por aqui costela de tambaqui. E não para por aí não, tá bom? Aqui você pode fazer o seu happy hour com os amigos. Então não esquece, é todos os sábados, música ao vivo no Sr. Botequim a partir das 8h30 da noite, com um ambiente que agrada a todos os estilos. Sr. Botequim, na T1, na Maringá, próxima paróquia São José. Muito mais que um boteco, é o Sr. Botequim. A atividade e o Sr. Botequim, na T1, na Maringá, próxima paróquia São José. Também na T1, na Maringá de Portugal, é o Sr. Botequim. A atividade e 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 a atividade não simplesmente zobse no vídeo que começam para conseguir sucá. Obrigado.